Olá, olá, meus amores de gêmeos, tudo bem? Oh, minha gente, que bom, que bom, que prazer enorme poder aqui interagir com vocês. Galera do YouTube, galera do Facebook, vem trazer pra vocês uma energia pro mês de fevereiro. O Patacorê Ogum, do nosso pai Ogum, nosso querido São Jorge, da maneira como você se refere. Mas é uma energia linda de bonita, uma energia guerreira. Ai, quantos adeptos aí a gente tem do Ogum, do nosso pai Ogum, do nosso São Jorge, nosso santo. E aí, é da maneira que você enxergar, da maneira que você quiser receber essa energia, tá? As energias são pro mês de fevereiro, pra Garela de Gêmeos. E aí, vou falar uma coisinha, hein? Aproveita, mês de fevereiro é mês ainda de desconto nas nossas consultas. Se necessário, agenda sua consulta, aciona a minha equipe, que tem 40% de desconto nas consultas, não nos trabalhos. Nosso pai Ogum vai nos direcionar aqui, eu não sei o que vai acontecer. Fique atento, que pode ter algo aí de muito grandioso, que pode realmente mudar a tua vida, viu? Patacorê Ogum, Ogum e aí, meu pai, galerinha de gêmeos, para o mês de fevereiro. Eita, que mês de fevereiro vai começar bem demais pra vocês, hein? Caminhos abertos, espiritualidade abençoando muita gente aí, muito geminiano, que tem seus propósitos, tem suas metas, tem seu coração limpo. Quem não tem o coração limpo, trata de limpar, liberar perdão, fazer tudo que você tiver que fazer, porque tem coisa boa chegando pra vocês, só vai alcançar, só vai tocar, só vai usufruir realmente quem tá com o coração aí, né, de boa, tranquilo. Tá entendendo? Tem muita vitória pra vocês, caminhos abertos, oportunidade de trabalho. Patacorê Ogum, Ogum e aí, meu pai, Ogum e aí. Eu tenho uma pessoa aqui, que o nome dela é Vanessa. Ai, ai, eu tenho uma pessoa chamada Paulo. Eu tenho uma outra pessoa chamada Cristina. Marta. Rosângela. Lívia. Zenaide e Marlene. Presta atenção, um assunto, uma energia pesada do passado, nesse mês de fevereiro, pode fazer a diferença na vida de vocês que eu acabei de falar. Uma energia pesada pode dificultar o caminhar de vocês. Essa energia é do passado e essa energia é de magia. Não sei como é que você vai ver isso, mas está tudo bem comigo. Deixa eu te falar uma coisa. As coisas acontecem de repente, ou, quando se tem um alerta, é pra você começar a observar. As coisas podem mudar de uma hora pra outra, pode oscilar. E tudo isso por conta de uma energia. Essa energia pode ser antiga ou pode ser recente. Mas isso, com toda certeza, ser antiga já está movimentada a vida de vocês, que eu acabei de citar o nome. E se for nova, pode vir a movimentar de forma negativa o vídeo de vocês aí, no mês de fevereiro. Eu tenho aqui pessoas com o sobrenome Diniz. Eu tenho aqui pessoas com o sobrenome Rodrigues. E aqui me fala Firmino, uma pessoa com o sobrenome Firmino. Grandes surpresas pra vocês no mês de fevereiro, tá? Eu vejo de forma boa notícias de algo que não tinha movimentação, que você realmente não tinha notícias. Pode ser de pessoas, ou pode ser de um processo, ou pode ser de uma situação que você não estava mais antenado, inteirado, inteirado sobre o assunto, chegando aí pra vocês, tá? Lucas, o Lucas pode ser de gêmeos ou filho de alguém aí que é de gêmeos, tá? Olha, deixa eu falar uma coisa. Se você estiver me ouvindo, Lucas, ou se o Lucas for filho de alguém, muito cuidado com as suas escolhas, tá? As suas escolhas podem determinar aí o seu destino. Pode determinar a tua vida. Felipe, o Felipe também, cuidado com as suas escolhas, Felipe. O Felipe pode ser filho de alguém, tá? Ou pode ser o Felipe gêmeos que esteja me escutando. Cuidado com as suas escolhas. Você acaba se sentenciando. Eu tenho uma pessoa chamada Magda aqui. E uma pessoa chamada Tereza. E uma outra pessoa chamada Elizabeth. Presta muita atenção. A parte do dinheiro veio pra vocês. Algo inesperado financeiramente. Pode acontecer no mês de fevereiro, na vida de vocês, que vai mudar a vida de vocês por completo. Vocês podendo respirar mais aliviadamente. E o cara que beleza. Patacore ogunhê, meu pai. Aqui, pra vocês de gêmeos, pra todos, todos de gêmeos. E quando eu falo nome, gente, eu só tô acentuando. Mas a energia vale pra todo mundo. Não só pra quem eu falei o nome. Porque quem tá me assistindo é o povo de gêmeos. Então, vamos fazer aí uma divisão não, tá? Absorve as energias que eu estiver falando aqui, mesmo que eu tenha falado o nome. Aqui veio também justiça. Aqui fala que alguns de vocês vão ter que botar alguma causa na justiça aí no mês de fevereiro. Ah, gente, tá difícil de resolver. Bota na justiça. E principalmente, e aqui pede pra que você, principalmente, opte por uma advogada, uma mulher, tá? Opte por um, é que fala que alguém do sexo feminino que trabalha na área, né, da defesa, né, do direito, vai te ajudar muito. Olha que dica maravilhosa. Patacoreu, aqui eu tô vendo uma família que tem na casa, você, um quadro da Santa Ceia. Não tem aquela Santa Ceia, onde estão os apóstolos e Judas tá lá? É, eu tô falando com você, porque tem um quadro na tua sala, ou no teu quarto, ou onde que você, no seu, tá esse quadro. Mas é o quadro da Santa Ceia, dos apóstolos. Um acontecimento em família vai te deixar bem chateada. Ou chateada. Tá? Mas o que tem a ver com o quadro? O quadro, o quadro, pra mim, foi uma indicação pra eu localizar essa pessoa. Patacoreu, ô, guiei, meu pai, ô, guiei. Geminiano, geminiana. Geminiano, geminiana. Aqui. Cuidado com quem vocês se envolvem, tá? Meu pai algum tá falando de algumas mulheres que estão se envolvendo com alguém que não tem um currículo muito bom. Agora vem cá, deixa eu te falar uma coisa. Eu não estou aqui sendo pejorativa ou discriminando ninguém, mas deixa eu te falar uma coisa. Se você é envolvida com a pessoa que usa algum tipo de entorpecente, né, algum tipo, que tem algum tipo de vício ilícito, O que que você espera dessa pessoa? Você se envolveu emocionalmente com a pessoa? Aqui, minha pergunta me mostrando alguém envolvido com a outra pessoa que utiliza, que tem um vício ilícito. Você vai passar por dificuldades, tá? Mas você já sabia, né? Patacoreu, ô, guiei, meu pai, ô, guiei. Meu pai algum me fala de separação aqui também. Quais as energias de separação mais voltadas pra quem? Mais voltadas pra você que foi traída já, que tá no relacionamento, mas essa pessoa você até perdoou, se a pessoa já te traiu anteriormente, de uma a duas vezes, ou até mais, tem separação esse mês. Que isso, Zuri? Agora que a gente tá se acertando? Não. Essa pessoa, ela já teve, do teu conhecimento, se ela atraiu uma vez, duas, ou até mais, aí você aceitou, esse relacionamento não vai à frente. Essa pessoa, ela tem uma, é como se ela tivesse uma maldição na vida dela, né? Essa pessoa, ela tem uma maldição na vida dela. Por isso que ela age dessa forma. Qualquer coisa você agenda a sua consulta. Por quê? Porque não vai fluir, vai enrolar tudo de novo. Tem magia na vida dessa pessoa. E outra coisa aqui, ó, casamento. Casamento que já não existe mais. E aí você soube, por A mais B, que a amante, ou já não é mais amante, né? Já tá morando com o cara. Que a rival. Você soube que essa rival gostava dos irigdum, né? Dos feitiçozinhos. E aí você vai começar a entender, no mês de fevereiro, que o teu relacionamento acabou. E não era pra ter acabado dessa forma. Que realmente tinha o dedo de alguém. E aí você descobre, né? Que você deixou essa pessoa realmente entrar com a energia de magia e acabar com tudo. Mas o Zuri não sabia. Mas agora você já tá sabendo. Dá pra correr atrás de prejuízo. Marca sua consulta comigo imediatamente. Mas não deixa pra ontem, não. Tá? Gleice. Tem uma pessoa chamada Gleice. Gleice, eu tô vendo uma traição próxima pra você, tá? E vai ser muito rápido. Zuri, só pra Gleice? Não. Eu tô vendo algumas pessoas aqui que nasceram no ano de 1984 e 1989 que vão sofrer algumas traições concretas. Infelizmente. Mas de repente você já tava desconfiado, tava sabendo. Tá? Tô vendo também uma pessoa de 1972 sofrendo uma traição. ok? Eu tenho uma uma pessoa que se chama Beatriz. eu tô vendo uma outra pessoa que se chama Ivonete. E eu tô vendo uma outra pessoa que se chama Bruna. E a Márcia também. Gente, a traição vem de quem a gente considera, de quem a gente gosta. Automaticamente a traição acontece, a decepção vem junto, mas você tem que preparar, tem que estar preparada pra qualquer tipo de situação. Luiz, ô Luiz, tem traição pra você também. alguém vai fazer algo que realmente vai te deixar bem triste. Mas pode ser, gente, pode ser na amizade, pode ser no trabalho. Essas meninas que eu acabei de citar o nome, são situações, gente, que pode acontecer de qualquer lado. Pode ser de amizade, de família, não necessariamente quando fala de traição, no setor amoroso. A pessoa logo começa a se oriçar. Não é verdade? Eu tenho uma pessoa aqui que tá me assistindo agora que entrou uma borboleta dentro de casa. Você tá me assistindo um vídeo agora e entrou uma borboleta aí recentemente dentro de casa. É recente isso. Faz uma limpeza na sua casa. Limpa a tua casa aí. Mas olha só, não tô falando que a sua casa tá carregada não, tá? Faz uma limpeza na tua casa aí com anil ou você pode fazer uma limpeza com água de bicarbonato na casa e colocar flores brancas ou amarelas dentro da casa. Por que que eu tô falando isso? Porque você vai ter uma energia mais presente angelical dentro da tua casa. Tá? Então você tem que preparar o lugar pra essa energia ficar. Olha que coisa linda. Muito bom. Muito bom. Pra você que tá atrás de uma pessoa que tá te devendo a pessoa que tá te devendo ficar arrumando mil desculpas. Esse mês de fevereiro vai ser um mês decisivo. Ou vocês ou você vai deixar essa dívida pra trás ou realmente você vai perder a paciência com essa pessoa. Mas ainda vejo essa pessoa te pagando, tá? É isso aí. Na parte da saúde o que que me deu aqui, gente? Ringe. Infecção urinária. As mulheres aí com algum tipo de situação no útero que pode ser cisto atraso de fluxo que pode deixar vocês preocupadas. Gravidez. Eu vi duas gravidez pra gêmeos que tá de bom tamanho. Né? Aqui me fala que tem uma pessoa querendo vender a casa pra comprar em outro lugar. Você é de gêmeos. Esse mês de fevereiro você não consegue. Mas daí há mais um mês até dois meses adiante lá pra abril até abril você consegue. O mês de fevereiro vai ser o mês que você vai ter que propagar vai ter que trabalhar aí a divulgação dessa vontade de vender. Eu quero vender a casa mas você não conta pra ninguém. Evita contar pras pessoas de perto de repente que não querem ver você bem mas tem gente que quer te ver longe. mas trabalha nessa divulgação que você consegue vender talvez não em fevereiro. Isso vai depender muito da forma que você vai trabalhar. Se trabalhar bem as coisas podem se definir em fevereiro mas fevereiro março, abril até abril você consegue vender o que você tem pra vender pra sair desse lugar. Tá bom assim? Meus amores um excelente mês de fevereiro Patacoreogum Ogunhe ajudando aí os meus inscritos meus amigos meus ouvintes meus seguidores a passar pelas dificuldades aí guerreando junto com nosso Pai Ogun. Que nosso Papai do Céu abençoe Deus Poderoso Deus Protetor abençoe a você a sua casa a sua vida a sua família viu? Gratidão. Beijinho pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.